Salve, salve galerinha aqui, curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente o modo história de Splatoon, isso mesmo rapaziada, vamos continuar aqui o nosso modo história de Splatoon, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber uma explicação de vídeos novos, clica aí no compartilha aí no gostei, vamos que vamos rapaziada, Vamos continuar o nosso modo história, nossa arma tá indo bem mais longe dos tiros, como vocês podem ver, ela não ia tão longe assim, e agora ela tá indo bastante longe, isso é legal, vamos lá, já vamos direto pra o outro mundo aqui né, que a gente parou, esse aqui a gente fez quase tudo pelo que eu tô vendo, a gente já fez ali, ali, ali ó, falta ali e esse do meio, falta dois no caso, então vamos lá, falta a gente subir ali e depois vir pro grande chefe aqui, se não me engano ali é o chefe velho, vamos lá, a gente vai ter que subir lá na bagaça, ok, vamos subindo aqui ó, ok, ai, calma aí, deixa nos comentários se vocês estão gostando, eu tô gostando demais, eu tô achando muito divertido o jogo rapaziada, eu sinceramente tô gostando, eu só trago o jogo que eu gosto pro canal velho, então eu tô gostando bastante mano, vamos lá, opa, deu certo, vamos lá, já vamos direto pra fase, já vamos descobrir o que tem nessa fase aqui, opa, a musiquinha tá legal velho, já gostei, boa, a gente tá com tinta verde agora, eita, deve ser o chefe, será que você já é um chefe mano, aonde ele tá, eu não vi ele, ai, 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 ai Não, 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 não. Caramba, mano. Cadê ele? Ai, perdi. Caramba, que cara difícil, velho. Olha isso, mano. Calma. Caramba, mano. Ai, 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 ai. Maldia. Calma, calma. Vamos pegar a armadura. Derrotei alguém. Ai, 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 cd, cd. Mano, esse carinha vai ser difícil, hein, velho. Mais inimigos. Ai, cd, cd, cd. Vai que tem coisa aqui, ó. Se foi, não é que tem? Ai, cd, cd, cd. Cd, cd, cd. Ai. Ai. Eu vou pegar aqui pra ver se tem coisa no mapa secreto, rapaziada. Ai, sai daí, sai daí. Vamos vazar daqui, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, tá aqui pra cima. Pede. Ai, ai, cd. Boa, achamos mapas. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, que sorte, velho. Boa. Ai, ai, ai. Volta. Volta, volta, volta. Calma. Sai daí. Ai. Velho, que difícil tá isso aqui agora, mano. Recarrega rápido. Ai, sai daí. Ai. Pior que nem no nosso bagulho de recarregar a tinta a gente tá salvo. Ai. Vamos, 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 vamos. Ai, que sorte. Caramba, rapaziada. Que difícil, velho. Ixi, agora deve ser o chefe. É ele, velho. Eu vou pra cima dele, eu vou indo. Ai, perdi, perdi. Opa, conseguimos, é isso? Opa, conseguimos derrotar ele, velho. A gente foi muito bem, velho. A gente jogou muito, mano. A gente jogou muito bem, velho. Caramba, que difícil, mano. Caramba, jogamos muito bem. Caramba, foi difícil derrotar ele, velho. Boa. Aê. Agora vai desbloquear ali, ó, no meio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que aqui já zerou, hein. Ok. Tá, isso aqui é as bombas que a gente tem. Vamos ver o que a gente pode melhorar. Isso aqui é mil moedas. Não dá. Isso aqui dá. A gente já pode melhorar esse... E é o que eu vou fazer, velho. Vou melhorar o nosso tanque de tinta, mano. Boa. Agora a gente vai ter uma quantidade maior de tinta armazenada. Isso é ótimo, velho. Eu acho que agora é aqui, velho. Não tem outro lugar pra ir? Vamos lá. Vamos ver se é isso. Não, ainda tem mais algum lugar, velho. Mas aonde? Ali já foi. Ali já foi. Lá em cima já foi. Ali também já foi. Alguma coisa ali, será? Ou será que é aqui pra baixo? Ah, aqui tem mais um, ó. Escondido. Ah, chamo mais um, velho. Vamos lá. Tá muito legal, velho. Muito legal mesmo, mano, esse jogo. Tô me divertindo bastante, sinceramente. Vai, estoura logo. Boa. Boa. Vamos recarregar aqui e vamos encher isso aqui, ó. Então, dá pra ir ali pra baixo. Vamos só avaliar aqui, ó. Onde que a gente tem que ir. Tá. E como que a gente vai chegar lá? Ok. Isso na árvore não tem nada, né? Vai que tem alguma coisa aqui nessa árvore? Não. Ok. 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 Vamos recarregar. Ai, 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 ai. Calma aí. Calma, calma, calma. Ufa. Boa. Vamos indo. Tô indo bem. Tô indo bem. Boa. Não vê se tem nada atrás, né, mano? Boa. Tô me jogando muito. Tô me jogando muito. Tô indo bem. Tô indo bem. Não tem nada na árvore. Ai, não. Eu caí, velho. Eu esqueci de segurar o botão, mano. Ai, caramba. Por que não tá indo? Derrota, derrota. Calma, calma. Calma, calma. Aê. Aê, consegui. Boa. Calma. Não vê se tem nada secreto pra cá, né? É, pelo jeito, não. Vamos jogar granada aí. Tamo sem... Boa. Boa. E vamos subir. Caramba, mano. Essa partezinha aqui quebrou minhas pernas, hein. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Boa. Nossa, calma aí. Errei. Vai, vai. Aê. Boa. Chegamos. Ufa. A gente só não conseguiu achar o mapa do tesouro. O pergaminho, né? Mas conseguimos ir no... E bem. Boa. Aí, desbloqueamos ali, ó. Bem... Agora é ali. Então vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada. Deixando nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis. Ui. 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 O que é isso?